Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela internet e aí também do outro lado da Universidade do Porto. Eu quero começar agradecendo ao senhor por essa oportunidade de estar aqui. É um prazer estar dividindo essa mesa transatlântica com os meus colegas tão estimados e com o professor Pedro Tavares. Agradeço também ao Citizen pela organização e realização desse evento. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas antecipadas por qualquer interrupção que haja na minha fala. A minha internet hoje está experienciando uma certa instabilidade, mas se algo acontecer, eu acredito que daremos um jeito rapidamente, tá bom? Bem, como apresentado pelo professor Pedro, nesse momento eu estou desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado, que trata sobre a prática da bigamia e as dinâmicas das relações familiares ilícitas no Atlântico português. Mas essa minha comunicação de hoje, ela ainda é baseada no que foi a minha investigação do mestrado. Bem, durante o mestrado eu estudei os 140 processos de bigamia feminina produzidos pelo Tribunal de Lisboa, durante todo o seu período de funcionamento, entre os anos de 1536 e 1821. O caso da Domingas da Rosa, que será o fio condutor da minha comunicação de hoje, estava entre eles, né? O que pretendo demonstrar nessa minha fala é como algumas mulheres utilizaram o delito de bigamia como tática para reestruturarem e controlarem os rumos das suas vidas e garantirem, assim, a concretização dos seus desejos. Portanto, foi através da transgressão que as mulheres que estudo forjaram para si mesmas um espaço de agência e de controle, que segundo a lógica sócio-cultural do período moderno, não deveria lhes pertencer. Mas antes de tratar especificamente sobre o caso da Domingas, é interessante contextualizar um pouco e destacar o que significava cometer bigamia no mundo luso-colonial. A Inquisição portuguesa, ela processou 1.309 pessoas por bigamia e, desse total, 237 foram mulheres. A maioria dos processos protagonizados por mulheres, eles correram no Tribunal de Lisboa. Foram 140 casos, aqueles que me debrucei no mestrado, né? E essa mesa, né? Não é estranho que nessa mesa corresse a maior parte dos processos de bigamia, porque o Tribunal de Lisboa possuía também a maior jurisdição, né? A maior jurisdição territorial ali, sobre seu domínio. A mesa de Lisboa possuía jurisdição sobre territórios do próprio reino, tá? Sobre as ilhas atlânticas, sobre a região da costa de África e também sobre a América Portuguesa. De acordo, então, com o que determinavam as constituições do acervispado de Lisboa, assim também como as constituições primeiras do acervispado da Bahia, que vão passar a valer aqui no território da América Portuguesa, a partir de 1707. E as ordenações filipinas encorriam em bigamia qualquer homem ou mulher que, tendo se casado uma vez em face de igreja, cumprindo com todos os requisitos estabelecidos pelo Conselho de Trento, para a concretização de um matrimônio, do sacramento do matrimônio, repetia esse sacramento, tendo o primeiro cônjuge ainda vivo e sem ter uma certidão de nulidade desse primeiro enlace emitido pela igreja. Ainda que a legislação portuguesa colocasse bigamos e bigamas sujeitos ao mesmo tipo de punição pelo delito, na prática, esse tipo de transgressão, ele não funcionava da mesma forma para homens e mulheres, porque o mundo do período moderno, o mundo luso-colonial, não funcionava da mesma forma para homens e mulheres. Eles ocupavam posições bastante distintas na hierarquia social e era também bastante desigual a medida de poder socialmente concedido a homens e mulheres. Essa diferença, ela fica evidente, por exemplo, nos motivos que levavam as mulheres à concretização do delito de bigamia. Então, essa clivagem inicial, a de gênero, ela é essencial para a análise do caso de mulheres que incorreram em bigamia, como foi o caso da Domingas. Diferente de outros delitos considerados morais, como o adutério ou o concubinato, que apesar de também serem delitos que se referiam a relações erótico-afetivas ilícitas, mas recaiam sobre a jurisdição do juízo eclesiástico, o delito de bigamia recaia sobre a jurisdição inquisitorial, porque o problema central ali na prática da bigamia não era o fato de ser um comportamento moralmente desviante, mas sim o implícito desrespeito ao dogma da igreja com relação ao sacramento do matrimônio. Como explica a Rafaela Sartre, na sua obra Casa e Família, a partir de Trento, o estatuto de sacramento do matrimônio se tornou inquestionável. E a forma como deveria ser celebrada essa união conjugal foi firmemente definida num ritual com características específicas, e esse rito se pretendia universal e sobre a incontornável autoridade da igreja. A insolubilidade do enlace, que era uma característica presente nos casamentos aos moldes da igreja católica já desde o século XI, a partir de Trento, se consolidou como a principal característica do matrimônio. Então, não era por nada que a bigamia era um delito considerado grave, né? Ele punha em jogo a inquestionabilidade do sacramento e ameaçava a base da estrutura hierárquica do reino, as linhagens familiares, legítimas e patriarcais. É sabido que as medidas tridentinas, elas tiveram uma certa medida de aceitação relativamente fácil no Portugal moderno, e foram encucadas na população, na medida do possível, né? Com alguma eficácia. Então, é nesse contexto de uma inquisição atuante, de apego às normas eclesiásticas tridentinas e de intensa atuação do clero de Alcezano, no empenho, né? De internalizar a disciplina ali nos súditos da coroa portuguesa, que se desenrolou o processo da Domingas e de tantas outras bigamas. A Domingas, ela era uma mulher parda, cristã velha, que pertencia às camadas populares da sociedade. Ela era natural e moradora na cidade da Paraíba, aqui na América portuguesa. Na época que ela foi denunciada e processada no ano de 1691, Domingas tinha pouco mais de 40 anos de idade, mas as suas desventuras matrimoniais tinham começado muito tempo antes, né? A Domingas, ela era pouco mais do que uma menina, né? Contava com cerca de 12 anos de idade, quando ela se casou pela primeira vez. Ela era filha ilegítima do senhor de engenho e capitão Francisco Camelo, um membro da nobreza da terra ali na Paraíba. Apesar da sua condição de inlegitimidade, a época do primeiro casamento, a Domingas era ainda conhecida pelo sobrenome paterno, Domingas Camela, e vivia na casa do seu pai, no Engenho dos Reis, na cidade da Paraíba. Foi ali que ela conheceu o Paulo de Freitas, um homem pardo, cerca de 10 anos mais velho que ela, oficial de oleiro e também morador naquela região. Durante as diligências feitas contra Domingas, o Paulo de Freitas foi chamado a deporna e ele revelou ali naquele momento de interrogatório que pouco depois de ter conhecido a Domingas, cito, teve amores com ela. A expressão teve amores é uma das formas comumente encontradas na documentação do período moderno para se referir a práticas que eram interpretadas como fornicação entre solteiros ou outros tipos de contato físico íntimo entre pessoas não casadas. A prática ilícita em que a Domingas se envolveu não chegava a ser uma transgressão grave, mas era suficiente para comprometer a sua honra e, portanto, prejudicar a sua posição ali na localidade e levar a punições aplicadas pelos seus familiares. Essa era uma matéria bastante séria, já que a honra era o capital simbólico mais importante que uma mulher possuía e servia como garantia da possibilidade de um bom casamento e a manutenção ou ascensão do seu lugar social. Como a Leila O'Grant, ao estudar a América Portuguesa, afirmou, a condição feminina no mundo luso-colonial estava muito atrelada ao conceito de honra e essa era uma característica primordial para a sua respeitabilidade social. Mas a honra era um status mutável, profundamente atrelado à sexualidade. Para as mulheres solteiras, ser honrada significava manterem a castidade. Já para as mulheres casadas, ser honrada significava não cometerem a dutéria. Prezar e manter essa honra era o principal aspecto comportamental imposto às mulheres e delas esperadas. Mas, numa sociedade profundamente hierarquizada em termos de estatuto social e de cor, como era a América Portuguesa, a importância dada à honra feminina, era variável. Não havia a mesma expectativa de que as mulheres se apegassem à manutenção dessa honra quando elas ocupavam lugares sociais diferentes. Como indicou o Rousseau, quanto mais elevada era a posição da mulher em termos do que ele chama de branquitude e estatuto social, mais relevante as questões de honra se tornavam. Mas isso não quer dizer que, para as mulheres não brancas ou pertencentes às camadas populares, a manutenção da honra fosse algo totalmente irrelevante. Não é esse o caso. Mas, para as mulheres das camadas mais baixas, simplesmente, às vezes, era mais vantagioso arriscar a honra e garantir a sobrevivência. Bem, a importância social da honra e a centralidade dada a essa necessidade de vigiar a sexualidade feminina reforçava a subordinação das mulheres à figura masculina que figurasse ali como o chefe da família. Essa função era inicialmente ocupada pelo pai, depois pelo marido e, no estado de Rio Vez, pelo filho. Eram eles esses responsáveis, por lei e por direito, de fiscalizar e de reger todas as questões importantes da vida daquelas mulheres que faziam parte do seu núcleo familiar. E uma das decisões principais que eram tomadas pelos chefes de família era a escolha dos maridos das mulheres que pertenciam ao seu núcleo familiar. Pelo que o processo da Domingas nos deixa saber, esse foi mais um dos padrões que a Domingas ignorou. Agindo na contramão do que deveria ser o comportamento de uma jovem que estivesse preocupada com a manutenção da sua honra, o envolvimento ilícito entre a Domingas e o Paulo indicam que ela não apenas ignorou a regra de se manter casta, como também agiu com evidente desobediência às determinações do seu pai. Essa hipótese, ela é sustentada pela declaração do Paulo quando ele afirmou que depois de se envolver com a Domingas, eu vou citar, atirou de sua livre vontade da sua casa, estando ausente o seu pai. O casal, então, deixou o engenho onde a Domingas vivia e procuraram abrigo nos arredores da cidade da Paraíba, em um outro engenho, né? E foi ali, na Capela de Santiago, do engenho do hiposte, que eles se receberam em matrimônio. Através do matrimônio, a honra prejudicada da Domingas logo foi reparada. E, após um início de relacionamento marcado por deslizes de conduta, Domingas, aparentemente, passou a cumprir com aquilo que era dela esperado. Ela e o Paulo viveram como casados por cerca de 11 anos e tiveram uma filha chamada Costa de Freitas. Depois disso, as coisas mudaram, né? Em outubro de 1691, a Domingas confessou ao inquisidor Sebastião Diniz, que, passados 11 anos de casamento, ela, e eu vou citar mais uma vez, por justas causas, teve de se apartar da companhia do seu marido. Felicitação. Porém, felicidade da Domingas, sem que ela soubesse, aquela altura já constava na mesa inquisitorial diversos depoimentos que indicavam que ela tinha cometido adutério e que, por essa razão, o Paulo havia lhe dado algumas facadas. Então, foi devido a esse ataque à sua vida que a Domingas deixou o marido. O adutério, especialmente aqueles que ficavam publicamente conhecidos, era uma matéria de vida ou morte quando cometido por uma mulher. A assimetria entre os gêneros na época moderna fica especialmente evidente nesse assunto, visto que, de acordo com o Código Legal e as expectativas morais da época, o adutério feminino era um delito gravíssimo, enquanto o adutério masculino não passava de um delito da carne que deveria ser corrigido com penitências espirituais. De acordo com o que estava estabelecido no livro V das Ordenações Filipinas, o marido que descobrisse o adutério da esposa tinha respaldo legal para mover contra ela uma ação no juízo civil ou eclesiástico e mesmo lhe tirar a vida. Então, não lhe surpreende que a Domingas houvesse temido pela sua vida e se afastado do Paulo. Demonstrando uma agência e protagonismo no controle dos rumos da sua vida, a Domingas escolheu, mais uma vez, transgredir as normas sociais. Ela fugiu para Pernambuco e foi morar em Olinda. Na nova cidade, escolheu também um novo nome. Deixou para trás a identidade de Domingas Camela e tornou-se Domingas da Rosa de Moraes, o nome que é utilizado ao longo de todo o processo. Nunca mais ela voltou à sua terra natal e, nos 20 anos seguintes, construiu uma nova vida sem procurar qualquer notícia do marido que tinha deixado para trás. Passado mais de 15 anos após a sua fuga, ela conheceu um rapaz chamado Pascoal Rodrigues. Ele era um liberto pardo e, com ele, deu início a um relacionamento concubinatário. Segundo a Confissão de Domingas, isso chamou a atenção do cônego local e foi somente por conta da intervenção desse eclesiástico que ela decidiu se casar em face de igreja com o Pascoal. O irônico é que o ansioso empenho eclesiástico em moralizar as relações e garantir o empadramento daquele relacionamento transformou um pecado sério, o concubinato adulterino, num delito ainda mais grave, a bigamia. No caso da Domingas, a prática da bigamia significou o retorno a uma condição social favorável dentro de um relacionamento revestido de legitimidade, ainda que inerentemente ilícito. E, para além da pressão exercida pelo eclesiástico local, a prática da bigamia era uma possibilidade atrativa porque o casamento em si era um estado valorizado naquela sociedade. E as nôpcias ilícitas podem ser entendidas como o resultado de um desejo de tentar um enquadramento social ideal, mesmo quando as circunstâncias vividas por aqueles sujeitos impossibilitavam, de toda forma, esse tipo de enquadramento. Também, o delito, e pensar também as circunstâncias que o antecederam, que estão ali expostas ao longo do processo da Domingas, nos indica que ela guiou o seu comportamento numa busca constante por uma situação de vida em que ela visse como satisfatória, mesmo quando essa ideia de satisfação se chocava com o comportamento determinado socialmente para as mulheres. Para aquelas que buscavam concretizar as suas vontades à margem do que era considerado lícito, a possibilidade de terem de lidar com a punição era um risco constante. E, para Domingas, foi exatamente o que aconteceu. Após passar dois anos presa na cadeia de Olinda, ela foi enviada para os cárceres visitoriais e foi, por fim, considerada plenamente culpada pelo delito de bigamia. Foi sentenciada a fazer uma abjuração de leve, ser açoitada pelas ruas de Lisboa, degredada por cinco anos aqui para o Brasil, mas sendo proibida de voltar a Olinda e cumprindo ainda penitências espirituais e o pagamento das custas do processo. Domingas da Rosa e as mulheres, que, assim como ela, cometeram bigamia no Império Português, elas eram um grupo de exceção. Elas não estavam buscando ali nenhuma grande revolução dos costumes e seus motivos tinham a ver com suas circunstâncias pessoais. Foi por isso que elas acabaram desafiando as imposições da Igreja e do Estado. Elas simplesmente queriam controlar as suas próprias vidas, mesmo quando esse tipo de controle, na lógica da época, não as pertencia. Casos como o da Domingas nos ajudam a perceber mais um aspecto da complexidade das relações familiares, lícitas e ilícitas, construídas no mundo luso-colonial, e colaboram para aprofundar o nosso conhecimento sobre a complexidade das vivências femininas no período moderno. Obrigada.